Ita 2015, prova de matemática, parte objetiva, questão 17. Seja ABCD um trapézio isósceles com base maior AB medindo 15, o lado AD medindo 9, e o ângulo ADB reto. A distância entre o lado AB e o ponto E, em que as diagonais se cortam, é... Aí você tem os itens. Então, meus amigos, a questão nos apresenta um trapézio isósceles ABCD, a base maior mede 15, e AD, um dos lados, mede 9. E o ângulo ADB é reto. A figura fica mais ou menos assim. Você tem um trapézio ABCD, trapézio isósceles. Então, AD e BC têm a mesma medida. Já que ele disse que AD mede 9, então BC também mede 9. A gente pode marcar aqui. O lado maior, a base maior, aliás, mede 15. Então, daqui para cá, mede 15. Ótimo. Então, você tem aqui o ângulo ADB. Repare que DB é uma das diagonais. Ele disse que esse ângulo ADB é um ângulo reto. Aqui eu tracei a outra diagonal, a diagonal AC. Por simetria, a gente pode imaginar que essas diagonais vão se cruzar aqui em um ponto E, tal que a sua projeção é bem aqui, o ponto médio da base. Por simetria, a gente pode imaginar que as diagonais se cruzam em um ponto que tem projeção ortogonal aqui, bem no ponto médio da base, que eu chamei de F. Consequentemente, daqui para cá é 7,5, daqui para cá é 7,5, já que o todo é 15. Então, aqui é uma consideração de simetria. Dá para a gente observar isso com tranquilidade. Então, esse pedacinho daqui para cá é o que eu quero descobrir. Chamei de X. Eu quero descobrir a distância entre o lado AB e o ponto E. Então, essa distância eu chamei de X. Essa partezinha aqui é 7,5. Essa outra aqui é 7,5. Observe agora os ângulos que eu escrevi. Esse triângulo aqui, já que a gente tomou a projeção ortogonal aqui do ponto E, é um triângulo retângulo, o triângulo E, F, B. O ângulo alfa aqui, dele, também é ângulo do triângulo retângulo B, A, D. Retângulo aqui em D. O A, D, B. Certo? Esse ângulo alfa. Está nesse triângulo pequenininho que eu estou indicando aqui para você. Certo? E ele também está nesse triângulo aqui maior. O ângulo alfa é o ângulo dos dois. Então, se esse aqui a gente chama de beta, Certo? Então, a gente vai ter aqui 90, alfa e beta. Como aqui é 90 e aqui é alfa, então esse todo aqui é beta. Eu indiquei também por beta. Qual a conclusão que a gente tira daí? Que o triângulo A, D, B e o triângulo E, F, B são triângulos semelhantes. Foi o que eu escrevi aqui. Pelo caso, o ângulo, ângulo, ângulo. Eles têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes. E essa semelhança vai ser vital para a gente poder calcular a medida aqui de X. Mas, primeiro, vamos calcular no triângulo A, D, B a medida do cateto D, B. Já que o ângulo de 90 graus é aqui, então você tem aqui esse lado aqui como sendo a hipotenusa, medindo 15. Então, D, A, o A, D é um dos catetos e D, B é o outro cateto. Então, eu vou descobrir aqui a medida de DB. Então, o B, D, B, D, que é esse cateto aqui, ao quadrado, a medida dele é ao quadrado, mais 9 ao quadrado, daqui é igual a 15 ao quadrado, vem daqui. Aqui é a hipotenusa 15, aqui fica 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, 9 ao quadrado é 81. Então, ficamos aqui com 225 menos 81, 144. Isso significa que B, D mede 12. O quadrado de 12 é 144, então, B, D mede 12. Certo? Para que eu fiz isso? Para usar a semelhança de triângulos que eu tinha falado no início, para calcular X. Observe que no triângulo grande, no A, D, B, esse triângulo grande aqui, o lado oposto ao alfa é o 9. Está aqui o alfa e está aqui o 9. Certo? E no triângulo pequeno, no E, F, B, quem é oposto ao alfa é o X. Então, o 9 no grande está para o X no pequeno. Eu escrevi aqui, o 9 no grande, X no pequeno. Assim como o 12 no grande, que é DB, ou BD, que é essa partezinha aqui, que se opõe a quem? Se opõe ao beta, certo? Que eu indiquei aqui. O 12 no grande se opõe ao beta. Quem é que se opõe ao beta no pequeno? O 7,5. Então, o 12 está para 7,5. Então, o 9 no grande está para o X no pequeno, assim como o 12 no grande está para 7,5 no pequeno. Então, aqui a gente vai poder multiplicar em cruz e igualar. A gente vai ter 12 vezes X, 12X. 9 vezes 7,5 está aqui. 9 e 12 dá para a gente simplificar por 3. O 12 por 3 é 4. O 9 por 3 é 3. Então, ficamos com 4X igual a 3 vezes 7,5. 3 vezes 7,5 é 22,5. A gente pode passar o 4 dividindo, que foi o que eu escrevi aqui. Só que não tem nenhum item assim. Então, a gente pega e multiplica por 2 em cima e embaixo. E a gente vai ter o que? Em cima 45 e no denominador 8. Então, X, que é a medida procurada, é 45 oitavos. É por isso que o item correto é o item E. Qualquer dúvida, utilize a seção nos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!